Padronizar informações para facilitar a avaliação dos processos. Esse é o objetivo de 84 gestores de tribunais regionais do trabalho que vieram a Brasília discutir o aprimoramento da tabela de movimentação processual da Justiça do Trabalho. O que nós queremos fazer é uma padronização da linguagem dentro do Poder Judiciário. Ou seja, nós temos categorias de processos e formas de identificar processos no Brasil inteiro. As tabelas da Justiça Trabalhista seguem os modelos do Conselho Nacional de Justiça. Com as informações inseridas, é possível disponibilizar dados estatísticos, além de fiscalizar a atuação dos tribunais. As tabelas se casam com a gestão, porque aí eu passo a gerir a Justiça do Trabalho. E a gestão, no plano mais global, se casa dentro do planejamento estratégico, que eu tenho um planejamento estratégico para toda a Justiça do Trabalho. A ferramenta vai trazer benefícios diretos ao cidadão. Para poder fazer não só o treinamento e a capacitação dos nossos servidores, para que eles entendam quando cada caso de uso desses movimentos devem ser utilizados, como também propiciar uma melhor informação para o cidadão comum, que passará a ter na internet a descrição do que está ocorrendo com o seu processo de uma forma mais aprimorada. As tabelas unificadas são vistas pelo CNJ como uma medida eficaz para integrar os tribunais e melhorar a atuação da Justiça. É um movimento sem volta, de integração, de padronização, de racionalização mesmo do trabalho.